A notícia que o Elton Camargo foi internado com quadro de trombose aguda na perna trouxe à tona um problema que atinge muita gente e ainda causa muitas dúvidas. Para esclarecer sobre essas dúvidas, tirar essas dúvidas todas, eu vou conversar agora, inclusive, ao vivo, com o cirurgião vascular, o Juliano Santos, que está aqui conosco. Doutor Juliano, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Vamos começar explicando para as pessoas o que é a trombose, né? Bom dia, obrigado a todos. A trombose é uma doença que é caracterizada pelo entupimento de vasos, né? Ela pode ser tanto de artérias quanto de veias. O caso que a gente está na mídia agora é um caso de uma trombose venosa, né? É causada geralmente por pacientes que ficam muito tempo imobilizados ou com dificuldade de imobilização, por pacientes vítimas de trauma, onde eles também muitas vezes ficam imobilizados, pacientes que usam reposições hormonais, anticoncepcional, hormônios com fins estéticos, reposição hormonal da idade, pacientes com câncer, pacientes que fumam, pacientes que têm varizes. A gente entende que esse paciente, o Wellington, ele é um paciente que tem uma sequela de polimerite, tem uma mobilidade reduzida e isso pode levar ao sangue movimentar menos nas pernas e coagular, engrossar, né? Talhar e entupir o vaso, causando dor, inchaço, incômodos na perna e sequelas também para o futuro. Doutor, me diz uma coisa, normalmente essa trombose, ela vem dando sinais aos poucos, por meio de exames de rotina, a gente pode identificar? Ou chega a caso, igual o do Wellington, o que nós soubemos é que ele de repente, no meio de uma entrevista, começou a sentir uma dor muito forte e já teve que ser internado? Na verdade, a trombose costuma ter sintomas agudos, algumas passam despercebidas, sem ser diagnosticadas quando são em vasos menores, mas a grande parte das tromboses venosas são de quadros abruptos, dor, inchaço, às vezes arruchear a perna, ele estava agora em movimentos intensos, em campanha, então provavelmente ele sentiu essa dor no momento que entupiu a circulação, foi quando, alguns dias depois, ele procurou o serviço médico. E aí a gente inclusive está vendo algumas imagens agora, né, que mostra como seria esse entupimento, doutor, o que é possível fazer para evitar isso, por exemplo? Movimentação é sempre importante, prática de atividades físicas, uma alimentação balanceada, hidratação é muito importante para vários segmentos da nossa saúde, inclusive para a prevenção de tromboses. E movimentar, fazer atividade física é muito importante. Agora, doutor, para tratamento de trombose, normalmente as pessoas usam aqueles medicamentos que costumam, a gente fala popularmente, raliar o sangue, né? Vou falar de uma maneira popular, até porque eu nem entendo o termo correto. Mas esses medicamentos, eles não podem ser usados por um longo período, né? Porque podem oferecer um risco também, né? Esses medicamentos são extremamente importantes no tratamento da trombose, eles são os anticoagulantes. Existem injeções, existem comprimidos, né? E eles estão utilizados de acordo com o tipo de trombose do paciente. Até uma localização na perna, vai depender se são 3 meses, 6 meses, 1 ano, sob orientação médica. É muito importante porque o principal risco deles é de sangramento, se usados da forma incorreta. Ou seja, uma pessoa que faz o uso de um medicamento como esse, se tiver algum tipo de sangramento imediatamente, já que tem que ser, como o doutor acabou de destacar, tá, gente? Tem que ser um tratamento sob orientação médica. Teve algum tipo de sangramento, alguma coisa, tem que comunicar ao médico imediatamente. Imediatamente, porque pode ser necessário suspender o medicamento ou até utilizar um antídoto desse tipo de medicamento, caso exista, para poder reverter esse efeito e evitar complicações maiores. Inclusive, existem mulheres, doutor, que têm essa predisposição a ter trombose, quando estão grávidas, têm que fazer a aplicação desse medicamento, não é isso? Se eu não tiver errado durante toda a gravidez? A gestação é uma situação bem específica da mulher, da questão de hormonal, acúmulo de líquidos, mudanças do organismo, que ela também pode propiciar, assim como algumas doenças genéticas, tanto no homem quanto na mulher, que podem engrossar, digamos, também na linguagem popular, engrossar o vaso, o sangue e talhar, né, ele entupir. Então, a gestação também é um período especial, e nesse período, principalmente, deve ser bem acompanhado por um médico, porque tem alguns medicamentos que podem ser utilizados para tratamento da trombose, na gestação, e outros que não podem, com devido a riscos para o feto. Então, é sempre importantíssimo acompanhar com especialista essa situação. Doutor, só aproveitando aqui a sua participação, a gente está vendo algumas fotos, em algumas das imagens que a gente está vendo, não sei se o senhor tem retorno aí, a gente percebe essas fotos, assim, que às vezes parece uma varize e tudo mais, muitas mulheres que estão nos acompanhando, eu digo mulheres porque eu acho que nós, mulheres, temos mais, acredito que, predisposição a ter varizes, né, inclusive, eu, semana passada, estava fazendo as aplicações de vazinhos. Quando que isso fica perigoso? Por exemplo, é comum alguns vazinhos, quando começa a ficar alto, fica perigoso, para orientar essas mulheres também? Porque, às vezes, tem gente que acha que é só uma questão estética e fala, ah, não ligo para isso, né? Realmente, as varizes são um fator de risco importantíssimo para a formação de trombosas, tá? Não é que todo paciente com varizes vai ter trombose, mas aumenta em torno de 20 vezes o risco de ter uma trombose em relação a quem não tem varizes. Quanto mais grossos, mais calibrosos são os vasos das varizes, consequentemente, o fluxo sanguíneo também vai ficar mais parado, né, vai ser menos dinâmico. E a tendência, então, é que esse sangue mais parado coagule, talhe, né, e forme as tromboses. Então, pacientes que têm varizes calibrosas, necessitam avaliação do angiologista e cirurgião vascular justamente para indicar no momento adequado o tratamento, que geralmente é uma cirurgia, um procedimento, às vezes uma aplicação, como o relator que fez na semana passada, para prevenir um risco de trombose. Combinado, então. Então, eu estou no caminho certo, doutor. Eu estou fazendo atividade física também, estou controlando a alimentação, estou no caminho certo. Obrigada, viu, doutor, pela participação. Eu que agradeço, boa vontade, bom dia. Bom regime de semana. Para nós todos, até mais.